Muita gente pergunta sobre grandes reportagens que eu produzi ao longo da minha atuação como jornalista. Eu já falei sobre muitas delas, eu comecei na Rádio São José dos Altos. A Rádio São José dos Altos foi fundada em 1987, no dia 21 de setembro, pela jornalista Elvira Raulino. A jornalista Elvira Raulino, uma das maiores entusiastas da comunicação piauiense, da comunicação brasileira, tinha inclusive uma presença nacional, a Elvira, ela foi jurada do Chacrinha, durante o auge do programa do Chacrinha, o cassino do Chacrinha, na Rede Globo de Televisão. E aqui no Piauí ela fez história, a partir dos anos 60, na Crônica Social, e posteriormente, a Crônica Social a gente sabe, batizado, casamento, aniversário daquelas pessoas mais influentes dentro da sociedade terezinense e piauiense. Mas depois ela passou a fazer jornalismo mesmo, propriamente dito. Tanto é que sua coluna e seu programa de rádio e televisão era jornalismo por inteiro. Ela falava sobre tudo, sobre todos e muitos assuntos impactantes da nossa política. E a Elvira decidiu ter a sua própria rádio em 1987. Eu comecei a trabalhar em dezembro, lembro demais, 27 de dezembro de 1987, meu primeiro programa foi Você Faz o Show. Era um programa de músicas e de recados. A pessoa, eu botava três músicas, trechos de três músicas, a pessoa escolhia uma delas. Eram três telefonemas. Se as músicas se empatassem, haveria o desempate. Mas quase nunca empatável. Eu colocava três músicas dentro das músicas de muito sucesso na época. Era um programa de grande audiência aqui em Autos. Era apresentado domingo de quatro às seis da tarde. Muito bom. E tinha uma interrupção para o programa Show da Dedé, que era apresentado logo depois, a partir de seis horas. Mas o jornalismo, ele assumiu o jornalismo da rádio em abril de 1988. No dia 15 de abril de 1988. E naquela data, minha gente, eu fiz um programa, que é o Jornal da São José, eu fiz um programa praticamente todo sobre um crime bárbaro que aconteceu aqui em Autos naquele período. Que foi o assassinato de um cidadão, Júlio Romão da Silva, conhecido como Júlio Barraca. E ele foi morto por um cidadão outro. Até então, era um cara que só tinha problemas com alcoolismo. Era o Mariano Guedes de Souza, o acusado pelo crime. Os dois estavam tomando bebida alcoólica num bar. O Júlio tinha acabado de receber sua aposentadoria. Resolveu se encontrar com alguns amigos nesse bar no bairro São Luís. E começaram a beber, a beber, a beber, a beber muito. E exatamente em função dessa bebedeira descontrolada, foi que aconteceu o crime. Porque a gente sabe, já dizia o doutor Haroldo de Oliveira Reim, ainda como juiz eleitoral que foi aqui em Autos em 1992, eu assisti uma palestra dele e gravei pra sempre essas palavras que ele disse naquela palestra. Quando a pessoa está embriagada, ela perde completamente os freios inibitórios. Foi o que aconteceu com o Mariano Guedes naquele momento. Completamente embriagado, ele perdeu seus freios inibitórios e infelizmente aconteceu a tragédia. Que se deu da seguinte maneira. O Júlio Barraca bebeu bastante e depois, por volta de 1h30, 2h da tarde, ele se deslocou pra sua residência. Que ficava mesmo no próprio bairro São Luís, já na extrema, podemos dizer assim, com o bairro Santa Inês. Que naquele tempo ainda não existia com as características que tem hoje. Era o bairro São Luís, o bairro Maravilha. E depois surgiram o bairro Santo Antônio e o bairro Santa Inês a partir desses dois bairros. Então, o que é que acontece? O Júlio Barraca vai pra casa e o Mariano Guedes toca a segui-lo. E numa determinada altura, naquele tempo, o bairro São Luís era praticamente uma extensão da zona rural. Quer dizer, era como se fosse uma área intermediária entre a zona rural do município de Altos e a zona urbana. E foi exatamente num daqueles trechos onde havia poucas residências, muitas quintas, que ele atalhou o velho e exigiu que ele repassasse o restante do dinheiro da aposentadoria. O Júlio Barraca disse pra ele, olha, eu não posso, não posso absolutamente lhe passar esse dinheiro, porque esse é o dinheiro de eu pagar minhas contas, de eu comprar meus remédios. E aí ele sacou de uma peixeira que tinha consigo e disse, se você não passar esse dinheiro agora, eu vou lhe esfaquear até a morte. Aí o Júlio Barraca tentou correr, no que tentou correr, ele deu vários golpes no idoso. Era um homem de quase 80 anos de idade, não tinha nenhuma resistência e foi morto ali dessa maneira cruel. O Mariano Guedes pegou o dinheiro e voltou pro bar, se lavou, passou em algum lugar, se lavou e voltou pro bar. Mas ainda havia algum resquício de sangue, o dono do bar percebendo isso, chamou a polícia e logo também surgiu a história de que havia naquele determinado local do bairro um conflito em que alguém pedia socorro desesperadamente e foram lá e encontraram o corpo do Júlio Barraca. A última pessoa que esteve com ele foi o Mariano Guedes, portanto ele foi imediatamente acusado. No inquérito policial ele contou tudo, ele confessou a realidade sobre o crime, ele disse realmente como é que tinha sido praticado o assassinato e contou tudo. Eu o entrevistei no mesmo dia, eu fui lá no bairro São Luís, fui com o Josino, que era o fotógrafo oficial da cidade para todos os acontecimentos. Hoje não existem mais fotógrafos oficiais porque todo mundo é fotógrafo. Quase todo mundo hoje é jornalista, bem da verdade, dentro das redes sociais. Mas enfim, o Josino era o fotógrafo, eu tirava as fotos geralmente para mandar para o jornal ou então o Josino fazia as fotos a serviço da própria polícia para a questão de perícia e eu utilizava muitos dos serviços dele para o meu trabalho como jornalista. Então eu fui lá, o Josino tirou as fotos do Júlio Barraca nas condições que se encontrava, voltei para a rádio, fiz um relato e coloquei no noticiário das duas horas da tarde. O jornal da São José ia exatamente de meio-dia até uma, uma e trinta. Então eu voltava ao ar novamente às duas horas para apresentar a São José estar ligada no mundo, que era um noticiário rápido, flash, duas, três, quatro, cinco e seis. Pela manhã, oito, nove, dez, onze, pequenas notícias, dois minutos, três minutos. Noticiei a morte e depois fui à delegacia de polícia entrevistar o Júlio Barraca. E essa entrevista, inclusive, foi utilizada no inquérito policial pelo Ministério Público para fundamentar a acusação contra ele pelo assassinato do Júlio Barraca. Ele confessou friamente, eu relatei isso num livro inédito que chama-se Os Crimes que Abalaram o Piauí, na minha opinião. Eu não publiquei esse livro, é um livro muito forte, eu acho que posteriormente a gente publica, mas ele confessou tudo, contou com uma tranquilidade imensa, parece até que não tinha acontecido nada. Foi a mesma frieza de detalhes, a mesma riqueza de detalhes com aquela frieza impactante. Eu confesso que o que mais me chocou nessa entrevista foi exatamente a frieza do Mariano Guedes ao falar sobre a morte do Júlio Barraca. Então esse é mais um episódio aqui sobre as reportagens que marcaram a minha atuação como jornalista nesses mais de 30 anos de profissão. Tony Rodrigues, Além da Notícia.